Bom, estou aqui com a pintura em tela, tinta óleo, trabalhei o fundo amarelo com a tinta acrílica para secar rápido e agora com a tinta óleo venho trabalhando a pintura, o desenho, as formas. Então, começo com a forma aqui, como se fosse uma linha curva e outra também, e preenchendo de preto. Então, agora estou começando pela parte de baixo, ao invés de começar pela parte de cima. Aqui eu já vou marcar essa parte de amarelo para lembrar que depois eu vou fazer algumas rochas, algumas pedras aqui. Usando uma trincha de meia polegada. Aqui eu vou marcar uma linha, a linha do horizonte. Então, eu vou calcular aqui em cima. Já marco essa linha. Aqui eu vou usando a cor violeta. Agora eu vou misturando o amarelo com o vermelho, formando uma cor alaranjada. E vou passar na parte acima da linha. Vou espalhando aqui em algumas áreas. E aqui abaixo da linha também. Aqui. E aí, como a tinta óleo mistura muito rápido, ela já vai misturando, manchando a trincha. Então, eu vou limpar num paninho para depois pegar mais amarelo e colocar por cima dessa mistura alaranjada que eu havia feito anteriormente. Aí, vai misturar o amarelo com essa cor e vai formando outra nuance. E aí, eu vou completando o resto da pintura, permitindo que as cores se mesclem entre si. E aí, vai misturar o amarelo com essa cor e vai formando outra coisa. E aí, vai misturar o amarelo com essa cor e vai formando outra coisa. E aí, vai misturar o amarelo com essa cor e vai formando outra coisa. E aí, vai misturar o amarelo com essa cor e vai formando outra coisa. E aí, vai misturar as montanhas ao fundo. Então, eu vou marcando com o próprio pincel, com a própria trincha. Vou formando o desenho dessas montanhas ao fundo. Aproveito para deixar essa parte mais esverdeada, apagando a marcação que fiz para as pedras, depois eu faço as pedras, mas deixo essa parte mais esverdeada. E aqui, com o branco, eu começo a marcar essa forma circular, que vai representar o sol, algumas nuvens próximas para poder simular uma claridade. Então, levemente, com o pincel fino, mais delicado, eu faço essa marcação e vou refletir embaixo aqui na água também. Se colocar muita tinta, vai espalhando para poder essa tinta ficar mais espessa. E agora, levemente, vamos refletindo a parte de cima na parte de baixo. E agora, levemente, vamos refletindo a parte de baixo. Agora, resolvo usar a espátula. Então, eu coloco a tinta na lateral da espátula e vou marcando essa região, formando essas ondulações, essas marcas de água por cima. Se ficar muita tinta, eu espalho um pouquinho, não deixo muita tinta e vou marcando levemente. E agora, levemente, vamos refletindo a parte de baixo. Com o pincel, eu faço essas marcações simulando uma vegetação, leve capim. Então, eu puxo a tinta de baixo para cima e vou marcando. Às vezes, eu pego mais um pouquinho de tinta, uma mistura de verde com amarelo, com preto, formando outro tom de verde. Uma mistura de verde com vermelho também. Então, eu vou misturando as tintas, as cores e vou formando tonalidades que eu acredito que vai ficar interessante, combinando com o resto da coloração. E aqui, eu começo a marcar com a espátula o lugar das rochas. Então, eu uso branco, preto, às vezes um pouquinho de verde, de amarelo, de noranja. Então, eu vou fazendo a experiência, vendo qual cor que fica interessante para marcar essas pedras aqui. Depois, eu vou ver uma vegetação ao redor, colocar um pouquinho de vermelho. E aí, agora, eu vou começar a subir o tronco da árvore. E com o mesmo pincel, eu vou bater a folhagem usando verdes de tonalidades que eu fui formando. E aí, agora, eu vou começar a subir o tronco da árvore. E aí, agora, eu vou começar a subir o tronco. Com a cor preta, agora, eu começo a marcar onde eu vou fazer uma canoa. Então, eu faço essa linha levemente meio círculo na parte de baixo, completo com a parte das duas pontas. E vou marcando, pintando, preenchendo. Lembrando que depois eu vou deixar duas riscas ao meio para simular a parte de dentro. E aí, agora, eu vou fazer uma canoa. E levemente também marcar essa sombra aqui do lado. Mais uma vez, usando a espátula, coloco um pouquinho de branco na lateral. E vou marcar essa linha branca próximo desse lado e do outro lado da canoa do barquinho. E aí, agora, eu vou fazer uma canoa. E aí, agora, eu vou fazer uma canoa do barquinho. E aí, agora, eu vou fazer uma canoa do barquinho. e embaixo também, nas pedras, ao pé da árvore. Com a espátula, usando preto, marcando mais um pouquinho uma sombra aqui nessas pedras, deixando mais escuras. E agora, com o pincel, deixando um pouquinho mais escuro também dentro do barquinho, para não parecer que está vazado, mas pouca coisa, levemente marcando a parte de dentro. Música 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 Música